Oi pessoal, estamos vivendo uma nova fase. Com a pandemia do coronavírus, mudamos as nossas rotinas, mudamos os nossos trabalhos e nós também mudamos. Estamos em home office nesse período, representando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. O Dia Internacional do Cooperativismo é uma celebração anual desde 1923. Na região norte do estado, o manejo adequado de dejetos qualifica a atividade da suinocultura. Turuçu dos Sabores, na capital nacional da Pimenta Vermelha, um roteiro colonial que busca valorizar o trabalho dos agricultores familiares. São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, a família Schaeffler e Lucena guarda memórias de um antigo armazém, onde hoje funciona uma agroindústria familiar. E eles nos ensinam a fazer uma deliciosa almôndega de pinhão. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo, às 8 horas da manhã, na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. Confira também através do youtube.com.br. e matemata.rs e matemata.rs